Mulher de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodrigues, exibe corpo escultural nas Maldivas. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Georgina Rodrigues encantou sua legião de fãs ao compartilhar cliques de sua viagem para as Maldivas. A modelo e mulher de Cristiano Ronaldo postou belíssimas fotos junto às paisagens paradisíacas. Para a ocasião, ela postou em uma blusa com estampa militar e um biquíni verde. E não demorou muito para que seguidores enchessem os comentários com elogios para Georgina. A mais bonita do mundo, disse uma fã, uau, comentou sua cunhada Kátia Aveiro. Você é linda demais, escreveu ainda uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Georgina Rodrigues? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!